O grande prazer que a gente está recebendo o pessoal aqui no Rio de Janeiro, aqui no Centro Espírito do Pé e Amor, trazendo para a gente o Tia Frim do Peixinho Vermelho. Então, hoje é por conta deles, sim, vamos se apontar, tá? Para a gente é um prazer imenso, é um carinho enorme que está com vocês aqui. A gente está agradecendo. Gente, boa noite. Boa noite, gente. A gente está com o futuro de arte espírita Felipe de Impaçambu, conhecido como Garebe, pertencente à Casa Assistencial Francisco Canto do Chaveiro, lá de Bredempo Pará. Nós estamos, assim, encantados e raros de estarmos aqui presentes, apresentando essa peça, que é uma adaptação para o teatro de bonecos do Peixinho da Vida do Peixinho Vermelho, que está lá na introdução de Libertação, que foi a psicografia do nosso amado Chico Xavier, uma história trazida por André Luiz, fazendo parte dessa série que André Luiz trouxe para nós, aqui na Terra. E a gente convidou vocês, para a gente poder, né, invocarmos a espiritualidade amiga, para que nos inspire, para trazer essa boa palavra, em nome dessa mensagem, né, da boa nova, para que possamos juntos, trazer esse mundo de paz e de amor. Então, vamos apreciar esse momento, que é o momento da peça, e, em seguida, vamos ter mais uma continuidade com música, poesia, para que possamos ter uma noite de prece, de paz, de profunda alegria em nossos corações. Bom, então vamos lá começar. Bem, nós vamos contar uma história, que, na verdade, é uma grande viagem, que eu tenho até com a minha mala. Está bonita a minha mala? E, para isso, então, eu quero me preparar, está bom? Porque agora eu vou acabar de virar o clown, o palhaço, né? Posso? Posso? Ninguém tem medo, né? Então, deixa eu pegar aqui, só um minuto, tá? Então, deixa eu pegar aqui, e, para isso, Tchau, tchau. 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 Vou lá e vou lá e vai Não é? Não é? Não tem? Ah! Não é? Não é? É claro que não é? Não, não é? Não, não é? Não é? Ah! O que é isso? E agora? E agora? É um pouquinho doce. É isso aí, é isso aí. E aí E se sente, como tem, Asulino Blue Brasil. Agora que o Asulino Blue está posto, ninguém tem medo de palhaço, tem. Não, não é? Você tem medo? Não, não é? Eu quero, então, fazer com vocês uma viagem. Uma viagem através de uma história. Eu referi a uma história, né? É uma história que se chama, que se chama? Peixinho Vermelho. Muito bem. Peixinho Vermelho, né? Essa história de Peixinho Vermelho é uma linda egípcia. Egípcia, da terra dos faraós, lembra? Lembra do faraó? Sim. Quem não lembra do faraó, lembra da Múlia. E chamar as pessoas de samba, não vai? Bem, essa história da lenda do Peixinho Vermelho é uma história muito linda que o Chico Xavier trouxe através da mediunidade, ditada por Emmanuel. E está na abertura do livro Libertação, logo no começo. Uma história muito linda, que conta justamente a história do Peixinho Vermelho. Claro, né? Vamos assistir, então? A gente vai contar através do livro, que está tudo escrito. Tá vendo, Cláudia? E a gente vai ver essa história através do Teatro de Bonecos, tá bom? Podemos começar? Então, vamos lá. A história do Peixinho Vermelho. O Peixinho Vermelho morava no lindo lado. Peixinho Vermelho. Gente, era um lago especial. Um lago que, assim, entrava água no lago, ficava por um tempo, aliás, no tarde, e saía pelo outro lado, por uma grávida, escoava toda a água. E nesse lago, moravam vários peixinhos, beleza? Olha, está. Os peixinhos, que comiam muito, muito. Não é para falar que é igual eu, tá bom? Eles comiam demais. E aí, o que acontecia? Com gordura. E aí, eles secavam com essa cara mesmo, né? Moravam, passavam, passavam o dia inteiro comendo coisas que eles adoram, né? Moravam, lágrimas, bigatinhos, um monte de bichinho que viviam na água. E eles comiam tudo. Tudo. Moravam também o nosso amigo, o Peixinho Vermelho. Porque bebê era uma gracinha. Foi o Peixinho. Mas, bem, sabe por quê? Ele não conseguia comer nada. Tudo que aparecia de lágrimas, de bicho, de minhocas, que fosse quem comia, os outros peixes. E aí, ele ia ficando cada vez mais assim. Mágo, bem, frágilzinho. Bem, delicadinho. Coitado do Peixinho. E se entrestecia muito ele. Porque, claro, ele queria comer com os outros. Ele queria, né? Mas, não era assim que funcionava. E os peixes elegeram um peixe como o grande rei deles. Quer ver? Nossa Magistade, um peixe na coroa vermelha. Ele era o rei desse lado. E eles é que mandavam nesse lado. Todos eles. E o rei era o soberano. E o peixinho vermelho, ó. Isso deixava o peixinho muito triste. E eles zombavam muito o peixinho. Riam dele. Faziam coisas felizes. E o peixinho seguia, coitadinho, assim. Triste. Acabunhado. Muito triste. Muito triste. Muito triste. E a triste. Coragem. 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 Amigos, se você cair, Deus te segura, Deus te segura, Deus te segura. Amigos, se você cair, Deus te segura. Amigos, se você cair, Deus te segura. E ele realmente reagiu e ele ficou bem. Todo mundo sempre tem um amigo, não é? Um anjo guardião, um espírito amigo, enfim. E ele estava, então, tocando a vidinha dele. Mas, coitado, fazia o que naquele lado, se ele não podia fazer nada. Então, sabe o que ele fazia? Olhava todos os quadrinhos, investigava todas as partes que tinham. Até que um dia, ele achou uma coisa bem interessante. Sabe o que era? Uma grade. Lembra que eu falei que a água saia do lago e ia embora? Era por essa grade que ia embora. E ele fica essa ideia, olha aí. Ele quer passar por gente. Bom, ele pode passar, ele é mágico, eu acho, né? Será que ele vai conseguir? Vamos ver. Um, dois, três. Ai, consegui! E o espírito era só um ladrinho que ele conseguiu passar, se fosse eu não conseguia, não. Mas ele conseguiu. Olha, gente, sabe o que ele descobriu? Que tinha muito mais vida além daquele lago, sabia? Tinha uma infinidade de coisas. E aí, ele foi nadando pelos garapés, pelos piastros, pelos tórages. E aí, ele resolveu fazer uma viagem para descobrir tudo. Peixinho, espere que eu vou contigo. Espera aí. Eu sei nadar, eu estou mudando do lado. Peixinho, gente, olha que legal. Ele foi realmente tudo. Um grande. Nessa caminhada dele, ele descobriu que tinha mata. Ele não via nada lá naquele lago. Ele descobriu que tinha... Ei, olha o que tinha lá embaixo da árvore. O que é que é aquilo? Nossa. Ele vê os animais, os flores. O sol, como brilhava o sol, como era lindo. Gente, e a cidade, então? Ele adorou muito as cidades, os prédios, os bosques das cidades, os jardins. Tudo era muito lindo. Aliás, tudo é muito lindo. Deus dá coisas lindas para nós, não dá? Vocês já repararam tanto de coisa bonita que Deus dá para nós? Todo dia. A gente abre o olho e já está lá uma imensidão de coisa bela. Né, Peixinho? Deus é bom e dá coisas boas para a gente. Isso é carimbó. Isso é carimbó. Típico lá de Belém de Pará, não é? Então, eu preciso ensinar a vocês a como dançar o carimbó. Vocês querem aprender? Claro, é uma versão do palhaço, certo? Do azulinho no clube. Os paraenses querem morrer, de certo, se eu der essa demonstração no Pará. Mas olha como é fácil. Em três etapas você aprende a dançar o carimbó. Etapa número um. Vou até fazer aqui. Etapa número um. Um soco sem ser com força no baixo vento. Vou repetir, tá? De leve. Número dois. É só jogar o pézinho para trás e para frente. Para trás e para frente. Não esquece que o soco continua, certo? Para trás e para frente. E aí, com a mão, você vai fazer assim. Conhece, Gé? Quer ver como dá certo? Solta a mão. E aí, com a mão, você vai fazer assim. E aí, com a mão, você vai fazer assim. Amém. 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 Gente, e o peixinho continuou na viagem aqui? Gente, sabe onde ele foi parado? Ele chegou a um lugar tão lindo que se chama Oceano. Nunca que o peixinho na vida achou que existiria isso. Um lugar tão grande, tão maravilhoso, tão cheio de peixe. Ele conheceu um monte de amigos. Ele andou naquela dimensão chamada Oceano, Mar. E aí, lá nesse lugar ele conheceu criaturas incríveis. Quantos amigos o peixinho fez. Quanta coisa ele descobriu. Mas, é no lugar de ser perigoso, eu acho, sabe? Peixinho, ele é curioso, gente. Esse peixinho é muito curioso, gente. E aí, peixinho, cuidado, hein? Tá? É, vamos com calma, né, gente? Mas, você sabe que o mar tem muitos perigos, né? E é isso. Ai, meu Deus. É uma bateria. É uma bateria. É, peixinho, peinaram, peixinho. Não sei que é perto de mim. É bem perto da boca, gente. Ai, meu Deus. Pô, peixinho, sai daí. Sai daí. E agora? A baleia comeu o peixinho. Oi, Deus. E agora? Ai, meu Deus. Ô, gente. A Dona Baleia, solta ele. Ô, gente. Eu acho que é melhor a gente rezar. Deus também protege os peixes. Protege. Vamos pedir para Deus. Tem bastante fé para soltar o peixinho. Tadinho, ele é tão novinho. Estava começando a conhecer o mundo, né? Então, vamos comigo, ó. Senhor Deus. Pai, Tadinho. Ai! Que graças a Deus. Peixinho, cuidado. Peixinho, meu Deus do céu. Você pode ir a muito risco. Né, peixinho? Mas tudo bem, né? É só no mais perto da boca estar ali, tá, peixinho? Vamos seguir? Então, vamos. Ai, que legal. A gente vai acabar de conhecer o oceano. E nesse local imenso e lindo, ele conheceu um local que ele chamou de Palácio de Coral. Eu acho que o Peixinho nunca foi tão feliz mesmo. Pensa num lugar lindo. Pensa num lugar cheio de amigos. Ele tinha muitos amigos. Ele tinha amigo que era cavalo marinho. Ele tinha amigo que era... Ah, gente. Imagina, um monte de amigo. Né? Mas... Ele tava triste. Tá vendo como ele tá triste? Vou perguntar por que ele tá tão triste. O Peixinho, por que você tá tão triste? Ah! Ele falou pra mim que ele tá muito triste porque... Sabe o cavalo marinho aqui do amigo dele? Ouviu falar de um outro bicho do mar? Que aquele lado onde moravam os peixes, que eram amigos dele, vai ter uma seca. E lá vai ser um dos primeiros lugares que a água vai secar. E aí os amigos dele vão ficar, sabe como? No meio da lama. E adivinha o que vai acontecer com eles? Morrer. Você falou certo. Eles vão morrer. E aí o Peixinho tá com muita dor. O Peixinho, o que você vai fazer, Peixinho? Diga pra mim. Peixinho perigoso. Ele tá dizendo que ele quer ir lá pra avisar os peixes. Mas... Como é que eles vão sair de lá? Né? Bom, mas o Peixinho, você tem razão. Ele tem razão. Tem, gente. Não é verdade? Tem que avisar. Eu vou junto com eles. Vocês vão também? Vamos junto na viagem? Então, bora, Peixinho. Vamos lá. Não vou nem levar a minha mala pra cerveja. Deixa aí. Vamos lá, Peixinho. E assim foi. O Peixinho voltou todo o caminho de novo. Olha lá. Ele voltou pra, sabe, rio perto da cidade. Muitas mãos de nada, né? Eu vou ligar nesse dia, né? Aí, ele passou na cidade de novo. Lembrou de quanto Deus é bom. Aí, ele foi de novo nadando e nadando. Ele era bem cansado. Ele ficou exausto, mas ele continua nadando. Aí, olha, olha quem ele viu de novo. Quem é aquele pastor? A onça. E passou por aquele lugar de novo de mata. Aí, ele resolveu, ele chegou de novo lá no lago. Aí, ele pulou pra dentro, porque é a grade pra ele agora. Então, ele não era nenhum problema. Ele tava tão macio, né? E chegou no lago. Agora, eu pergunto pra vocês. Vocês acham que os peixes tinham notado que ele tinha ido embora? Não. Não tinham nada ali. Nem tinham reparado nele, né? E ele voltou, louco pra dizer aos amigos dele. Olha os amigos dele de zero. Espia assim. Não deram a menor bola dele. Nem tinham notado que ele tinha ido embora. Peixinho, eu tenho mais ideia. Chama o rei. Né, pessoal? Chama o rei e ele, talvez ele ouça o que você vai falar. Ele não é responsável pelos peixes, né? Quer que eu chame? Quer? Tá. Vossa majestade, por favor. Eu posso traduzir em letras pra vocês. Letras e peixes, tá? Vamos ver. Ó, o peixinho falou que não pode comer muito. Só parar de comer. Porque senão ele tá muito gordo e aí não consegue atravessar aquela grávida. Né? Hã? Essa parte eu perdi. Você repete? Ah, ele falou também que é importante que estude muito. Porque senão ele vai chegar no outro mundo e aí vai ser tudo muito diferente do que é lá naquele lago. Né? Então, precisa estudar muito, se preparar, mudar a maneira de ver o mundo e se preparar pra esse mundo novo. E o que mais? Na verdade, ele tá pedindo pra vossa majestade, o rei, que tenha misericórdia desses peixes. Né? E sabe o que que o rei fez? Sabe o que que ele falou? Por enquanto, nada. Você doido, né? Eu vou traduzir em livras. Ele fez assim, ó. E o que é pior, eles riam do peixinho. Diziam que ele tava doido. Inclusive, o rei. Tadinho do peixinho. Fala. Eles estão um pouco mútuos, mas eles estão prontos. Quer ver? Tadinho do peixe. Tadinho do peixe. Eles estão lendo esse trago, mas... Olha, peixinho... Peixinho, escuta uma coisa, deixa ele sair... Peixinho... Peixinho, é assim, é assim mesmo a pele do peixinho, viu? Sabe o que acontece? Muitas vezes acontece isso que está acontecendo com o peixinho, não é? Vem pessoas, trazem notícias lindas do outro reino, mas as pessoas nem escutam, ou se escutam, fingem que não ouviram, ou se ouviram, não querem fazer as mudanças. Por exemplo, parar de comer, mudar a visão de mundo, descobrir que tem outro mundo diferente do que aquele que eles vivem, é tudo muito difícil, né? Então, coi cara do peixinho, mas peixinho, a gente não pode fazer muita coisa não, não é? Sem ser, esperar que as pessoas desculpam, né? Fique em paz, vai para o seu mar, tá bom? Tchau, peixinho. Tchau. Tchau. Até, viu? E assim foi, o peixinho foi para o mar de volta, nadou tudo de novo e voltou lá para o oceano. E nós, fechando a nossa peça então, a gente queria homenagear esses seres que funcionaram como um peixinho na nossa vida, não é? E hoje, em especial, a gente queria homenagear um mensageiro que foi muito especial, que esse ano comemora 100 anos de desencarno. A data em que ele passou para o outro lado, né? E que deixou para a gente notícias tão lindas deste mundo e principalmente do outro. O nome dele é Eulipides, que trouxe para nós essas revelações que nos alimentam, nos norteiam até hoje, não é? Então, nossa homenagem ao nosso tio Eulipides. Então, nossa homenagem ao nosso tio Eulipides. Eu te pedi 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 já posso amar Amor é sem carinho Se a sua esposa Se a sua esposa mais sofrerá Você se podes pedir Eu te pedi 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 Eu lhe pedirei, eu lhe pedirei Olhos doces, abençados de amor e luz de ar Que Deus te enviar e a Deus este caminho em lugar Jesus, Deus, Deus, Deus Eu lhe pedirei, eu lhe pedirei Queremos seguir Jesus Eu lhe pedirei, eu lhe pedirei Queremos seguir Jesus E agora, como não poderia deixar de ser para finalizar a nossa peça A gente queria muito, muito, muito agradecer a uma mensageira muito especial Que com amor, com dedicação, com renúncia Trouxe para a gente um caminho tão precioso do amor e da paz O nome dela, Maria Santíssima, nossa Mãezinha em Pai Lá sua homenagem a nossa Mãe amada O Senhor fez em mim maravilhas Santo é seu nome O Senhor fez em mim maravilhas Santo é seu nome Minha alma em Pai Minha alma engrandece ao Senhor O Senhor fez em mim maravilhas O Senhor fez em mim maravilhas Minha alma em Pai O Senhor fez em mim maravilhas 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 Para a gente poder Para a gente poder habitar esses campos de paz Como era no serrano do peixinho Um beijinho doce no coração de cada um Vem cá, paz Pau Bom beijo a todos e a todas Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar aqui conosco Nós vamos tentar falar Que a gente está bem emocionada Um texto de uma psicografia de Francisco Cândido Xavier Que é de Olímpio Espaço Anuf Feito na noite de 21 de julho de 1956 No Centro Espírita Esperança Então, que o livro nosso querido Olímpio trouxe para nós Terra generosa de sacramento Que nos acalentas com tua luz As lagos em teus braços Rogamos a Deus ardentemente Nos ilumine e nos implora Em teu santuário de esperança A erguer-se bendito sobre o amor dos teus filhos Suplicamos aos céus Para que o Espiritismo seja conosco em tudo O ensinamento do Mestre em nossos passos Inspirados pela paz no teu campo Pelo teu sol claro e belo Nas tuas noites estreladas Imploramos ao Cristo Para que a nossa fé se exprima sempre Em socorro aos necessitados Em remédio aos doentes Em amparo às crianças Em reconforto aos tristes Em trabalho incessante para a glória do bem Na solidariedade Na renúncia incansável Na humildade e no amor E na caridade pública Nós pedimos ainda Ao todo poderoso Ó terra bemfazeja Que em teu seio Acolhedor e amigo Possamos viver todos Sem discórdia Sem discórdia e sem mágoa Em perfeito PN o leão Solo florido Em gratidão Em doçura Em júbilo crescente De ternura, alegria E doce gratidão E ante a palavra humana Incapaz de plasmar-nos Os constantes carinhos Pedimos humildemente Em prece Terra de sacramento Que a bondade te inspire Que o progresso te guarde E que Deus te abençoe Aplausos 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 Primeiramente, em nome do grupo Nosso grupo se chama GAEP Que é Grupo de Artes Eurípides de Bassanú E nós somos da Casa Assistencial Francisco Cândido Xavier De Belém do Pará Então, primeiro A gente está me lotando de falar Primeiramente a gente queria Agradecer o presença de todos O silêncio, o carinho A atenção, principalmente Das crianças, foi uma peça feita Pensando nas crianças, por isso a gente colocou Palhaça, tudinho E a gente Queria agora Fazer uma homenagem A gente queria fazer Uma homenagem agora para um outro mensageiro Que é muito Importante para a gente, a gente acredita Que para vocês também Que foi Um grande exemplo De caridade De fé, de amor Ele foi Exatamente tudo que ele escreveu Exemplificou tudo que ele escreveu Em cada palavra De cada livro De cada livro de mensagem Publicado Em diversas línguas Que estão aí ao redor do mundo Gratidão Gratidão Chico E através de um trechinho Aqui das palavras de Roberto A gente vai homenagear ele E abrir para o momento musical Também Vai com um vento solto Uma campina Desliza na relva verde E vai subindo Pela colina Todas as folhas secas Virão tapete Aqui neste chão Nos pés Nos pés desse homem bom Que só tem amor No seu coração Vê outra madrugada Que vem chegando Fala com os passarinhos Brinca com as flores Vai meditando Ele é um mensageiro Da alegria E jamais da dor Quer a felicidade Da humanidade Seja onde for Ele é uma pessoa Que anda e perdoa E não vê a quem Anda pelos caminhos Levando a paz Ajudando alguém Por todos os lugares Cruzando os bares Fazendo o bem Ele é um homem bom Distribui amor E tudo que vem A gente gostaria de repetir A música de Eurípides Que a gente cantou rapidinho aqui Que foi uma música Feita pelo grupo Pelo GAEB A gente chama De composição coletiva Porque na verdade Foi recebida pelo grupo O que acontece A gente abre uma palavra Reza muito E pede para ser intuído Então tem gente Que não sabe nada de música Tipo eu sei um pouquinho de música Mas tem gente Que está junto do grupo Que não sabe nada E as vezes recebe A letra inteira Recebe uma melodia Aí quem sabe toca Então a gente reza E peça para que venha E aí a gente recebeu Essa música E aí quem quiser cantar junto Ela é bem fácil Pode cantar Professor de nós Médico dos corações Apóstolo da caridade Homem de luz e amor Queremos amar como nós Eu lhe pedis Queremos pensar em amor Eu lhe pedis 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 apóstolo amado Amoroso e caridoso amigo Eu lhe pedis Elevemos a voz Nossas suplicais Leve a Jesus Os nossos pedidos Queremos amar como nós Eu lhe pedis Queremos pensar em amor Eu lhe pedis 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 Olhos doces, suaves, jaios de amor Eu lhe pedis Eu lhe pedis Eu lhe pedis Queremos seguir Eu lhe pedis Eu lhe pedis da vida pelo grupo, pelo GAEB, e a gente queria homenagear a mãe de Eurípedes, a Dona Meca. E aí a gente chamou essa música de Vovó Meca. Também a gente rezou muito para que viesse a música. E a gente pensou mais uma música infantil, ela é um pouco mais agitada, tipo para criança dançando numa ciranda, alguma coisa assim. Vamos lá. Vovó Meca E seus pés Pensados em cansar Os que curam Pensaram que dão vida No oceanos Que moram em olhos Flores criadas em portão Que desabrocham Almas e belas Malvas corações Da caridade Do amor de Deus Vovomeca Vovomeca Se eu te venho, alcancei A paz, segura da paz Se eu te venho, alcancei A paz, segura da paz Depois de me alonga Depois de me alonga Depois de me alonga Viagem na terra Consílio divino Alcansei Podemos mais? Pode, boa tarde Essa é uma música bem conhecida É uma oração É uma oração em São Francisco A gente canta muito isso Lá No centro Porque pra gente é um roteiro De fé De caridade Quem sobrar Quem sobrar pode cantar junto Amém Senhor Fazei Que leve a fé Onde houver Que leve a fé Que leve a fé Que leve a fé Que leve a fé Amar Amar E ser amado Pois é tanto Que se recebe É perdoando Que se é perdoado E é morrendo Que se vive Para a vida eterna Amém Que leve a fé É perdoada Que leve a fé Que leve a fé Eu quero ouvir vocês nesta música, que é a primeira vez que eu vou cantar ela. E essa vai ser que é uma história engraçada, porque toda vez que a gente vinha aqui em Santa Maria, alguém pedia pra gente cantar e dizia, nós não sabemos cantar essa música. E era até estranho eu vir em Santa Maria e não cantar ela, que é a música do Tio Senhor. Aí eu tentei tirar aqui, vamos ver o que vai sair. Foi ensaiado, mas agora bateu um nervosismo, eu tenho que conversar. Parece que eu esqueci tudo que eu ensaiei. Na estrada, poeira levanta e ninguém se espanta, poeira de paz. Montaria leve, cavaleiro alegre, segue seu destino pra falar de amor. Vai, Senhor, Senhor, Mariano. No remportal leva um fardo leve e a dor em breve fica com vós. Por abaixo, nesta sua estrada, a sua chegada, a sua chegada é a viso de Jesus. Vem, Senhor, Senhor, Mariano. Trazendo a paz neste novo dia, deste coração de Santa Maria. Vai, Senhor, Senhor, Mariano. Vai, Senhor, Mariano. A lua em portal, a alegro, faro leve e a dor em breve fica com vós. Por abaixo, nessa sua estrada, a sua chegada é a viso de Jesus. Vem, Senhor, Senhor Mariano Trazendo a paz deste novo dia Deste coração de Santa Maria Essa é uma Ave Maria diferente, ela se chama Ave Maria Brasileira Ela é da Norte Belém. Alguém aqui já escutou essa música? Ave Maria Brasileira? Já? A gente escolheu ela porque a gente acha que ela tem bem a ver com a gente lá de Belém do Pará, que ela fala de natureza, essas coisas. É, a gente escolheu ela. Ave Maria Dos seus andores Rogai por nós Os pecadores Abençoai Destas terras morenas Seus dias, seus campos E as noites serenas Abençoai As cascatas E as borboletas Que feitam as matas Ave Maria Cremos em nós Vigem Maria Cremos em nós Vigem Maria 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 Levanto um pouquinho Dessa paz Que recebemos aqui hoje Vigem Maria 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 Mais perto Quero estar Senhor E Te adorar Com tudo que sou E Te render glória Aleluia 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 I've heard there was a secret chord That they took place and pleased the Lord But you don't really care for music to you It goes like this The fourth, the fifth, the minor form And the major lift The baffle key composing Aleluia 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 Um certo dia um homem esteve aqui Tinha um olhar mais belo que já existiu Tinha no cantar uma oração Não falava em paz nem da canção Que já se uniu Sua voz falava só de amor Todo gesto seu andar de amor e paz Ele trazia no coração Ele pelas rampas caminhou Surteu pelas montanhas e falou do amor vai ao dor Fez a luz brilhar na escuridão O sol nasce em cada coração Que além da vida que se tem Existe uma outra vida além E assim o renascer Morrer não era o fim Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sem resistir Morrer nos lugares que pisou E o caminho certo a seguir Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sem resistir Morrer nos lugares que pisou E o caminho certo a seguir Eu sei que ele um dia vai plantar E nos mesmos campos procurar o que plantou E colher o que de bom nasceu Chorar pelo nosso ambiente Que morreu sem morrer Mas ainda tempo de plantar Fazer tanto de ser a flor do bem Descer Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sem resistir Tudo que aqui ele deixou Morrer nos lugares que pisou E o caminho certo a seguir E o caminho certo a seguir O mundo que aqui ele deixou O mundo que aqui ele deixou Não passou nem mais sem resistir Morrer nos lugares que pisou E o caminho certo a seguir Um certo dia um homem esteve aqui Tinha um olhar, mas pelo que já existiu Tinha um olhar, mas pelo que já existiu É sobre saber que algo mudará o que é dela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vidra que cai sobre nós É saber se sentir infinito Um universo tão fácil e bonito não sabe sonhar É sobre fazer uma galera cada vez daquele poema só pra acreditar Nós vamos chegar no topo do mundo e saber que envelheceu É sobre escalar e sentir o caminho que fortaleceu É sobre ser amigo e também tem morado em outros corações E assim ter amigos continuam em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que abrem as mãos e vá perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento e sorrisos e compartilhar Também não é sobre jovem quanto tempo bater e esquecer mais Porque quanto menos espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui E a vida é ter embala, parceiro E a gente é que tinha as copas na de no crescer da parte Lá e já, 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 lá e já Lá e já, lá e já, lá e já, lá e já Segura teu filho no colo Sorri e abraça Que os pais estão aqui Que a vida é tribala parceiro Pra gente é só passageiro Pra gente usar parte Horizontes Vem ser montes e mares Da luz do saber Pela virtude de amar Com a força da manhã Se me ajuda a derrubar As barreiras da vida Que eu venha encontrar Que eu venha pedir Na teota, taruga, no top Tem estado a sustentar Dá-me tua certeza Que um dia poder chegar Ao frente das asas da área Da força do urso Em todas as coisas Criadas por ti Eleva a minha alma Me faz tão perfeito Me leva a saber Que estás dentro de mim Ó Pai nosso que estás no céu Céu santificado Seja o teu nome Em favor de todos Ó Pai nosso que estás no céu Céu santificado Seja o teu nome Em favor de todos nós Ó Pai nosso que estás no céu Céu santificado Céu santificado Céu santificado Seja o teu nome Em favor de todos Ó Pai nosso que estás no céu Céu santificado Céu santificado Seja o teu nome Em favor de todos nós Ó Pai nosso que estás no céu Céu santificado Do seu coração, deixe o seu olhar, compartilhar essa emoção. Olhe quantos irmãos estão a respeitar, que precisam de você. Para se levantar, então como fazer, perguntar o teu ser? É só começar, como simples, amo você. Olhe quantos irmãos estão a respeitar, que precisam de você. Para se levantar, então como fazer, perguntar o teu ser? É só começar, como simples, amo você. Obrigado. 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 Obrigado.